Vem te fingir É impossível É construir a sombra Onde a luz e a amor Eu acredito e sempre Acreditei na vida De uma maneira muito forte Muito intensa É que é difícil a gente ouvir Do nosso próprio coração Que ele só pulsa, bate e chora Mas não pensa Estou tentando resolver Esse problema Onde uma cena cresce mais Que seu autor Se estava escrito Que haveria outra pessoa E o Ica nossa Nem mais que pescador A vida sempre pega a gente numa curva É feito chuva É feito chuva em plena tarde de verão Dependerá de nós as flores, tons, matizes Pra esse arco-íris transformar o coração Estou tentando Resolver esse problema Onde uma cena cresce mais E seu autor Se estava escrito Se estava escrito Que haveria outra pessoa Rio e cano Sabem mais que pescador Rio e cano Sabem mais Que pescador 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 Que pescador